A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 1 do terceiro trimestre do ano de 2021 que tem por título a ascensão de Salomão e a construção do templo. Salomão, filho de Davi, ele foi escolhido por Deus para ser sucessor do seu pai Davi. Por ser Davi um homem de guerra, Deus não permitiu que ele edificasse o templo. Seu filho Salomão, porém, era um rei pacífico, conforme significa o seu nome da palavra hebraica Shalom, que quer dizer paz. Por isso, Deus permitiu que ele construísse o templo em Jerusalém. Salomão dedicou os primeiros três anos de seu reinado à aquisição e transporte de materiais de construção para o templo, dando início à grandiosa construção só no quarto ano do seu reinado. O nosso texto-auro que se encontra em 1º Reis, capítulo 8, 11, nos diz E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheira a casa do Senhor. A verdade prática, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus, aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Salomão, o sucessor de Davi, ele teve o privilégio de Deus aparecer em determinado momento do seu sonho e perguntar a Deus, e perguntar a ele o que que ele desejava. Deus deu privilégio para Davi pedir qualquer coisa que ele daria. Salomão, muito sábio, pediu sabedoria para conduzir o povo de Israel. E Deus agradou desse pedido de Salomão. Isso quer dizer que Salomão não era um homem ambicioso, senão ele poderia pedir bens materiais. Ele não pediu nada que demonstrava que ele era um homem ambicioso, um homem ganancioso. Então, Deus deu sabedoria. E atrair depois da sabedoria veio prosperidade. Deus fez de Salomão um dos homens mais sábios, com mais sabedoria de todos os tempos. E Deus deu a Salomão sabedoria. E muitíssimo entendimento, como se encontra em 1 Reis 4, 29 ao 34, capítulo 6, versículo 1, 11 ao 14. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente. E do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. E do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse três mil provérbios. E foram os seus cânticos mil e cinco. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. E de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. No ano quarto do reinado de Salomão, sobre Israel. No mês de Simve, esse é o mês segundo. Salomão começou a edificar a casa do Senhor. O templo do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo Quanto a essa casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Salomão, sábio. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessas virtudes. Pois ao ser inquirido por Deus, quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, o grande rei escolhera a sabedoria, do que se despreende o quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria muito dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos seus inimigos. Mas de que adiantariam todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou ser um homem também humilde. E isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar, como está em 1º Reis 3.7b. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa. 1º Reis 3.8 Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria. Essa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica, como está em Tiago 3.15. É fruto de ciúme, de visionismo, perturbação e obras perversas. Tiago 3.16 No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça sabedoria a Deus. Que a todos dá liberalmente. É só pedir que Deus está disposto a dar sabedoria a todos aqueles que pediram. E nós, como servos de Deus, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para resolver qualquer problema que vier nos afringir. Pedir sabedoria a Deus para resolver qualquer questão. Pedir sabedoria a Deus para resolver qualquer questão. Decidir. E é só pedir que Deus está de mãos abertas para nos dar. As características dessa virtude que vem do alto são Pureza, pacificação, prudência, benevolência, misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Como está em Tiago 3.17 Nós, sendo sábios, pedindo sabedoria. Tudo que a gente for resolver, qualquer decisão que a gente for tomar. Pedir sabedoria a Deus para a gente não tomar decisão errada. Que poderá causar grandes danos no futuro, posteriormente. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. 1º reis 4.24 O povo de Judá e Israel tinham tanta fartura e viviam em tão boas condições que podiam até vestejar e se alegrar. 1º reis 4.20 Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. 1º reis 4.25 Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos. A medida que fazia pequenas consensões em seu coração e estabelecia acordo e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado, como está em 1º reis 11.46. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. O pecado chega aos poucos, chega naquelas pequenas coisas que a gente acha que não tem problema, é um pouquinho cada dia, até tomar uma proporção gigantesca que chega a derrubar o homem. O pecado vai chegando pouco a pouco, o homem começa a perder o temor a Deus e dia após dia o pecado vai dominando. Devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. Salomão poderia pedir qualquer coisa, porém pediu sabedoria para governar a nação. Pelo fato de Deus ter aprovado a forma como o rei definiu suas prioridades, deu-lhe também prosperidade, riquezas e honra. Jesus também falou a respeito de prioridades. Ele diz que quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que realmente necessitamos também nos é concedido. Mateus 6, 33. Embora isso não seja uma garantia de que seremos tão ricos e famosos como Salomão, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, a sabedoria que dele recebemos nos permitirá gozar uma vida ricamente gratificante. Quando temos o propósito de viver e aprender a contentar-nos com o que temos, alcançaremos uma riqueza tal como jamais poderíamos ter imaginado. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor. Meu Deus, como está em primeiro reis 5, 5. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel, nos primeiros anos do seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como o cedro do Líbano e muito ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestido de ouro puro. Primeiro rei 6, 20 ao 22. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus edificando uma morada de altíssima qualidade e excelência. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas com a redenção do homem, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele, como está em 1 Coríntios 6, 19. O nosso corpo hoje é o templo do Espírito Santo. E é nesse templo que deve conter as maiores riquezas, que é a misericórdia, que é a humildade, que é a bondade. Tudo que agrada a Deus deve ter nesse templo do Espírito Santo. Deve ter em nosso corpo, que aqui habita o Espírito Santo. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto. Em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. Como está em 1 Reis 8, 11. Segundo Crônicas 5, 14. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. 1 Reis 8, 22, 52. E 2 Crônicas 6, 14, 42. Que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Segundo Crônicas 7, 1 ao 3. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Tudo o que fizermos em prol da obra do Senhor e para a sua glória deve ser realizado com pureza de coração. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e de prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar conosco, nos fortalecendo, nos dando sabedoria. Sabedoria que nós possamos ser humildes o suficiente para pedirmos Deus sabedoria. Pedimos que Deus nos faça sábios para escolhermos o que é melhor, Para sabermos resolver os problemas que nos chegam, que Deus continue nos dando sabedoria e nos fortalecendo para nós continuarmos nesse caminho santo do Senhor. E a cada dia nós purificarmos mais esse templo do Espírito Santo. Que o Senhor continue nos abençoando. Fiquem com o Senhor.